O Estado volta a acumular dívidas em atraso e fura metas da Troika. Reformados da Portugal Telecom fazem disparar custos do Estado com pensões. EDP corta custos em 130 milhões de euros, mas descarta despedimentos. Risco da banca portuguesa baixa e ações recuperam na Bolsa. Espanha reclama solução de emergência aos parceiros europeus. Edição das 12, muito bom dia.